Diretamente de Rausito e os Panteras, a música Me Deixa em Paz. Ofereço a todos vocês, deem um like e se inscrevam no canal, por favor. Dá uma força, né? Oh, me deixa em paz, não quero mais saber e amar Nem quero mais lembrar do que passei a outra vez Meu bem, sofri porque você mentiu assim Agora veja só, você sonhou pra mim Eu vi no teu olhar Oh, me deixa em paz, não quero mais saber e amar Pois já estou cansado de você me enganar Meu bem, até prefiro ficar só Do que pensar mais uma vez Lembrar o que me fez Não quero mais amar Não quero mais amar Não quero mais amar Ninguém Lembrar o que me fez Valeu, Raul! Muito obrigado.